Música Crianças de todo o país devem ser levadas para tomar as vacinas contra poliomielite e sarampo. A campanha nacional de vacinação contra as doenças acontece até 28 de novembro. No caso da poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, devem ser vacinadas crianças de 6 meses a 5 anos incompletos. Para o sarampo, a faixa etária é de 1 ano a 5 anos incompletos. As vacinas estão disponíveis nos postos de saúde de todo o país, inclusive depois do fim da campanha.